A Easy apresenta-lhe preparos quentes com o Easy Gourmet Whip. Sopa de espuma de manga e coco e molho de creme e vitela. Para o preparo da sopa de espuma de manga e coco serão necessários 150 gramas de manga, 100 ml de leite de coco, 100 ml de creme de leite, 50 ml de base de vitela, 70 ml de óleo de gergelim, 1 grama de sal, 1 grama de pimenta e 30 gramas de pasta de caril. Primeiro, juntar todos os ingredientes num tacho e deixar cozer em temperatura média durante aproximadamente 5 minutos. No fim, temperar a sopa com pimenta, sal e pasta de caril. Agora, mexer a sopa até obter um puré. Com a proteção térmica da Easy, as suas mãos ficarão protegidas do sifão quente durante o preparo de comidas quentes com o Easy Gourmet Whip. O funil e a peneira Easy são os instrumentos de cozinha mais adequados para encher o Easy Gourmet Whip. Falta apenas encaixar a cabeça do sifão Easy. Depois, encaixar uma cápsula para chantilly Easy e agitar o sifão Easy vigorosamente. Finalmente, desenroscar o porta-cápsulas e abrir a capa de proteção contra pó. Para que a sopa fique quente até ser servida, colocar o sifão Easy num banho-maria a uma temperatura de 75 graus ou num tacho. Agora, pode começar a servir a sopa de espuma de manga e couro. Bom proveito! O molho de creme e vitela é um outro prato quente que pode ser preparado com o Easy Gourmet Whip. Para isso, são necessários 220 miligramas de base escura de vitela, 200 miligramas de creme de leite, 20 gramas de manteiga, 30 de farinha de trigo, 20 mililitros de vinho branco seco, 1 grama de sal, 1 grama de pimenta branca e 1 mililitro de suco de limão. Primeiro, derreter a manteiga. Adicionar o molho escuro de vitela e creme de leite, sempre mexendo a massa. E deixá-la cozer. Para evitar grumos, mexer a farinha de trigo com o vinho branco seco. E depois encher num tacho, sempre mexendo a massa. No fim, temperar com sal, pimenta e sumo de limão. Utilizar o funil e a peneira Easy para encher o Easy Gourmet Whip. Encaixar a cabeça do sifão Easy. Encaixar uma cápsula para chantilly Easy e agitar vigorosamente o sifão Easy. Finalmente, desenroscar o porta-cápsulas e abrir a capa de proteção contra pó. O molho de creme vitela é ótimo para servir com filetes de vitela. Easy. Inspiring food.